Vamos lá, Evandro. Yuri, é Henrique Juliano cantando em homenagem a Marília Mendonça. É Henrique Juliano cantando em homenagem a Marília Mendonça neste momento, provavelmente para a saída dos corpos. Então nós vamos acompanhar um pouco de Henrique Juliano, um dos maiores amigos de Marília Mendonça e parceiros de canção também. Amém. Henrique Juliano, muitos amigos de Marília Mendonça, fizeram participações nas gravações de DVDs uns dos outros e prestam neste momento essa belíssima homenagem. A gente faz um rápido intervalo e na volta seguimos acompanhando o velório de Marília Mendonça. Um adeus.